Vamos dar uma aliviada porque agora eu vou trazer uma dica pra você bem bacana de lazer. É o circo americano que está instalado lá no Aeroclube, rapaz. É, e quem tem mais informações pra gente é ele, é o João Tiago. Ô João, hoje é segunda, mas hoje tem espetáculo? Vamos descobrir junto isso, Fábio. Hoje tem espetáculo no circo americano. Como é que é a programação desse circo que está instalado aqui no estacionamento do Carrefour, no bairro do Aeroclube? Quem está aqui pra explicar pra gente é o Brian. Brian, obrigado por conversar com a gente. Hoje tem espetáculo, quem quiser vir hoje vai se divertir? Hoje tem espetáculo, sim senhor. E olha só, hoje tem promoção. Compra um ingresso, entra segunda pessoas grátis. Segunda e terça maluca aqui no circo americano em João Pessoa. E o circo fica só até o dia 27 de outubro aqui nessa linda cidade. Então vem pra cá aproveitar esse mega circo que está encantando todo mundo. E o que tem de especial aqui no circo? Aí estão os acrobatas, malabaristas, globo da morte, trapezistas, o homem bala do circo americano. São atrações pra toda a família, duas horas de espetáculo, ingressos a partir de 35 reais. Então você que está aproveitando aí, vendo o mundo encantado do circo diretamente de casa, vem pra cá que dá tempo, oito e meia da noite, começa o espetáculo. Lembrando que temos hoje a segunda-feira maluca. Você vai comprar um ingresso e vai ganhar um segundo grátis. Circo com ar-condicionado é aqui no Carrefour, em João Pessoa, no bairro Aeroclube. Conforto total pra todo mundo, criançada também tem preço especial, como é que funciona? Crianças e adultos pagam a partir de 35 reais. Como eu falei, hoje, amanhã, tem a segunda e a terça-feira maluca. Tem a segunda pessoa de graça. É, é verdade. E pra ficar melhor, eu vou chamar eles. Tatinho e Thingolito. Tatinho e Thingolito, corre pra cá. Thingolito. Boa noite, como que você está? Como está a galerinha aí do estúdio? Quem está gostando, fala eu. Eu. Oi, tudo bem? Meu nome é Tatinho e eu sou o pai daço do circo americano. E aí, a criançada está se divertindo em João Pessoa com vocês? Muito, muito. Graças a Deus, estou se divertindo muito. E tem muito mais diversão ainda pra nós dar aqui em João Pessoas. Até o dia 27 de outubro. Ou seja, tem um mês aí pela frente, mas é especial. Tem um mês pra você garantir o seu ingresso e para vir ao circo americano. Temos homem bala, temos malabarista, trapezista, o globo da morte e muito mais. Você não pode perder. Tudo isso aí pra vocês no circo americano, Fábio, é com você. Tchau! Obrigado, João. Obrigado. Obrigado, João. Eu ainda não fui, viu? Tenho que ir. Tenho que ir lá no circo americano levar meus meninos lá que estão tudo doidos pra ir no circo americano.